A tentativa de homicídio foi registrada na tarde de domingo no córrego do Rio Preto, Santa Luzia, distrito de Caratinga. A polícia militar foi acionada para atendimento da ocorrência e em apurações no local, foi levantado que no bar onde aconteceu o crime, ocorreu uma discussão entre duas pessoas e a vítima de 40 anos tomou partido da discussão, alegando que um dos envolvidos de 42 anos estava errado. A vítima que estava de posse de uma faca, deu um empurrão no homem de 42 anos que caiu ao solo. A vítima foi em direção ao homem, apontando uma faca, momento em que o indivíduo apontou uma arma de fogo em direção a ele, pedindo para que este parasse. A vítima continuou em direção ao homem, que efetuou um disparo de arma de fogo, atingido a região do abdômen, tendo este caído ao solo. Após os disparos, o indivíduo fugiu em um automóvel VW Gold, cor prata, sentido Córrego do Suíço. A vítima, de 40 anos, foi encaminhada para atendimento médico no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga, com lesão externa no abdômen e passou por uma cirurgia. A faca que estava com ele não foi localizada. A polícia militar segue em rastreamento na tentativa de localizar e prender um indivíduo envolvido no crime.